Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de haul, um haul de comprados e recebidos. Já fizemos várias vezes este tipo de vídeos aqui no canal, portanto, hoje vai ser, como de costume, vou-vos mostrar alguns dos produtos que eu tenho recebido aqui em casa, tenho recebido em eventos e tenho comprado, como sempre, sempre nestes vídeos, vai sempre alguém aqui parar que pensa que isto é tipo, estou-me a acabar, olhem para estas coisas todas, recebi, ai meu Deus, não sei o quê, não, não é nada disso. Isto é um vídeo que vocês me pedem muito, vocês gostam de saber, a maior parte, obviamente nem toda a gente vai gostar, mas a maior parte das pessoas têm gostado de saber e de ver estes vídeos para saber o que é que há de novo no mercado, lançamentos, novidades, o que é que as marcas andam a lançar e o que é que eu ando a comprar para experimentar ou não, em vídeos de primeiras impressões aqui no canal, dependendo do que é que vocês me pedem, portanto, este vídeo vai ser a mostrar os comprados e recebidos dos últimos meses, é de muitos meses, porque está aqui muita coisa e vou-vos mostrar tudo, portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, precisamos começar. Ora então, tenho duas caixinhas da Pixi para vos mostrar, uma com produtos de skincare e uma com produtos de maquilhagem, vamos ser rápidos a falar de todos eles, pois o que quiserem que eu teste em canal, em canal não, em vídeo aqui no canal, digam-me em baixo. Então, no de skincare, temos dois produtos de skincare, eu já experimentei o misto, tipo, não aguentei, tive logo que experimentar ainda por cima, é a base de ácido hialurónico, então temos o Clarity Mist, que é um mist de sica e ácido hialurónico, portanto, sica é centelha asiática, é calmante e hidratante com ácido hialurónico e temos 24 pimple patches, eu acho que estes são produtos novos, que são os Clarity Blemish Stickers com ácido salicílico e sica. Ambos os produtos têm centelha asiática, que é calmante, portanto, um mais hidratante e calmante e um mais para borbulhas específicas e imperfeições e calmante também. E depois temos os dois sticks de maquilhagem, eles lançaram para aí há 2 ou 3 anos, eu vi muito a minha sarocas, a Sarah gosta a falar deles, estou muito curiosa para experimentar porque lá está, ela fala maravilhas destes sticks, ela especificamente fala muito dos blushes em stick e eles agora mandaram, portanto, a linha bronze, sendo que nesta linha bronze eles mandaram um bronzer mesmo escuro e um blush mais, tipo, virado para o bronze, portanto, um blush mais rosado, sun-kissed bronze. E então temos os Onda Glow Bronze, que são então aqueles sticks, bálsamos muito hidratantes, têm aloe veras, ginseng e extratos de frutas para utilizar ou por cima da maquilhagem, como tipo bronzer ou blush em stick, etc, ou sozinhos na pele, eles são altamente hidratantes e supostamente muito fáceis de utilizar. Tenho aqui o tom Warm Glow, que é este rosinha muito bonito, que supostamente é bom para o verão e acho que é, acho que ele é especificamente mais pó metalizado, não quero estar a abrir agora, mas eu acho que ele é mais pó metalizado, por isso é que é da linha de verão e temos o tom Beach Glow, que é este mais escuro, que é tipo um bronzer mais, tipo mais bronzer mesmo em stick, assim, desta cor. Muito curiosa para experimentar, portanto, os de skincare com bastante maquilhagem, muito obrigada à Pixie por me terem enviado e se quiserem que eu teste este sem vídeo, digam-me e eu ponho sem dúvida em vídeo. Depois, tenho aqui umas encomendas que fiz, eu fui à Sephora, isto especificamente eu vou-vos mostrar porque isto é Colt Beauty e isto é Sephora fisicamente. Então, Colt Beauty, encomendei um novo Supergoop Unscented Sunscreen, vocês já sabem que eu amo profundamente, é o meu protetor solar favorito de todo o sempre, completamente transparente, SPF 30 e encomendei também o SPF em pó, que eu já ouvi muita gente falar de SPF sem pó para utilizar depois da maquilhagem, até por cima da maquilhagem para ir pondo durante o dia e é normalmente para fazer isso, normalmente o sprays com SPF, tipo sprays, mistes, whatever e então queria muito experimentar um em pó, há vários no mercado, eu como gosto muito da Supergoop, encomendei o Supergoop Resetting Mineral Powder, é translúcido, traz um pincel em cima e o pó em baixo, é como se tivéssemos utilizar um pó translúcido por cima da maquilhagem, que é SPF 30. Já muita gente me perguntou se a Supergoop, porque eu estou sempre a falar de Supergoop, se a Supergoop tem produtos SPF 50, não. Pelo que eu percebi, eu estive a ler um bocado online, nos Estados Unidos, por causa das tecnologias serem diferentes na Europa e nos Estados Unidos, nos Estados Unidos os produtos têm SPF 40, na Europa têm SPF 30, portanto acho que é só isso, não há nada SPF 50 que eu saiba. E ainda em compras, tipo assim, esporádicas, tive a semana passada no Porto e fui à Sephora. Vocês sabem que eu já tenho... Fui à Sephora? Não, fui à Sephora. Vocês sabem que eu gostei muito dos produtos da Rare Beauty, especificamente um dos meus favoritos foi o bronzer em stick, que experimentei no vídeo Full Face Rare Beauty, vou experimentar produtos da Rare Beauty, vou deixar o vídeo aqui para quem quiser ver. Esses produtos foram todos emprestados pela Ana Pacific, porque ela tem vários produtos da Rare Beauty, e este foi um dos meus favoritos, no entanto. Sempre que eu ia à procura, fosse online, fosse fisicamente, nunca havia o tom que eu queria, porque eu queria especificamente o tom Happy Soul, que é um dos tons intermédios e estava sempre escutado. E eu entrei na Sephora da Santa Catarina, na rua Santa Catarina, e pensei, pá, vou ver só naquela tipo de cara de consciência. Vou à Rare Beauty, vou ver se há o iluminador em pó e se há o stick. O iluminador em pó não havia, mas havia o stick, e era tipo o último Happy Soul, e eu comprei logo. Portanto, já tenho o meu querido Rare Beauty Warm Wishes Effortless Bronzer Stick, no tom Happy Soul, que é o terceiro mais claro. Acho que o primeiro era Always Sunny, ou Bright Side, ou o que é que era, depois, ou um ou outro, eram os mais claros, e depois era o Happy Soul, que é o terceiro a contar dos mais claros, muito satisfeita. Era o último, estava literalmente à minha espera, e estou mortinha para utilizar, porque eu adorei este produto. Depois temos os novos refills da Wild, vocês sabem que a Wild vai lançando produtos de edição limitada, de vez em quando lança cases lindíssimos de edição limitada, como no mês passado, que lançou a da Pequena Sereia, que é lindíssima, e todos os meses, agora tem sido todos os meses, que têm lançado cheios de edição limitada, e para o mês de Junho, eles mandaram o novo cheiro de edição limitada, que é a Cherry Blossom, portanto, flor de serjeira. Por acaso, não é nada um cheiro, porque eu estava à espera que eles lançassem nesta altura do ano, eu achei que nesta altura do ano eles lançassem só coisas, tipo, sei lá, frutadas, verão, um Cherry Blossom, e pensei, isto é bom, é um cheiro de primavera. No entanto, pá, adoro o cheiro. Eu adoro, por acaso, vocês sabem que eu não sou nada de uma pessoa de coisas florais, mas flor de serjeira é uma das coisas que eu adoro. Normalmente, sabem que as flores brancas eu até colero bem, tipo, o jesmi adoro, e flor de serjeira também. É maravilhoso, é assim, cremoso, floral, mas suave. Mesmo aquela cena à flor branca, maravilhoso. E então, são os novos refills para o mês de junho. Eu já sei qual é que é o cheiro desse alimentado para o mês que vem, do de julho, e acho que vai ser o meu favorito. Estou mortinha, depois conto-vos. Quando ele chegar, eu conto-vos, mas estou mortinha também para experimentar esse. Já sabem que tem sempre 20% de desconto na Wilds, utilizarem o meu código, está sempre a trocar, mas eu vou deixando. Tanto no Instagram como aqui no canal, neste momento é este, damos 20% de desconto em tudo no site da Wilds. Depois, recebi também aqui em casa a querida equipa da Pondera. Viu que eu fiz o vídeo de experimentar os produtos de Eisenberg, e perceberam que eu tinha gostado muito do pó e do corretor, mas que era um bocadinho de escuros para mim. Portanto, foram umas queridas e mandaram-me então um saquinho. E agora tenho então os tons mais claros, que é... Já estava aqui de fora, desculpem. O pó, então, é o pó livre Ultra Blurring, que é no tom 01 Translucido Neutro, que é completamente branco, é aqueles mesmo Translucidos, Translucidos. Eu adorei este pó, portanto, estou mortinha para utilizar agora mais. E temos então também o corretor. E este é o tom 02 Natural, que acho que é o mais claro. Se não é o mais claro, é tipo o segundo mais claro. Por acaso, não sei se é 01 ou se é o 02 do mais claro. Mas, sem dúvida que é o meu tom certo agora, e estou muito, muito entusiasmada para poder utilizar, tanto no inverno como no verão. Portanto, muito obrigada à equipa Pondeira e à Eisenberg, obviamente, para me terem enviado, porque agora já tenho tons tanto para verão como para inverno. Depois, ainda recebido aqui em casa, temos tipo a caixa. Tipo, imagina. Eu tenho um som que a Kerastase me vai mandando coisas de vez em quando. No entanto, eu sempre que recebo alguma coisa deles... Ah pá, vocês sabem, eu adoro a Kerastase há anos. É a minha marca de cabelo favorita de todo sempre. Eu já fui uma daquelas pessoas que descobriu muito tarde a Kerastase. Enquanto já toda a gente dizia, tipo, que Kerastase é a melhor cena, etc. Eu estava, tipo, na defensiva, porque era caro. Depois experimentei, vocês sabem, eu não me calo com o Kerastase. Claro que vou experimentando outras coisas, e há outros produtos que eu gosto muito de cabelos de outras marcas, mas se há marca que é consistente sempre no meu canal, é Kerastase. Eu estou, cada vez que chega alguma coisa Kerastase aqui em casa, eu juro-vos, cada vez que alguém vem entregar, um estafeto vem entregar alguma coisa Kerastase, eu fico, tipo, não. Tipo, enganou-se, de certeza. De certeza que é para a vizinha do lado. Só pode. E fico sempre, tipo, como assim? É fixe, é tipo um full circle momento muito fixe, tipo, de uma das minhas marcas favoritas, aliás, da minha marca favorita de cabelos me enviar coisas. Eles são loucos, porque eles enviaram-me literalmente a linha nova, a linha nutritiva, que é aquela linha de nutrição, foi reformulada pelo que eu percebi toda, e há novos produtos, e eles me daram a linha toda. Eu estou louca, porque eu amo a Masque Intense, como vocês sabem, eu já falo dela há anos. Eu acho que no meu vídeo de 10 produtos incidenciais, incidenciais não, indispensáveis de cabelo, esta apareceu lá, é daqueles produtos que eu não vivo sem. Bem, para quem tem cabelo seco, esta linha é a vossa linha. Eu não tenho cabelo seco, eu tenho comprimentos e pontas secas, a minha raiz é bastante oleosa, por isso é que eu vou mais, tipo, para máscaras, produtos de acabamento, mais da linha nutritiva, para hidratar o cabelo, esta é a melhor. E então eles mandaram-me toda a linha, formulada. Eles têm também este produto novo, este eu estava mesmo para comprar, ainda bem que eu tive, tipo, a milímetros de comprar, e agora levei aqui para ar, que é o novo Serum em Óleo, para pontas espigadas, que é uma cena que eu tenho imensa tendência, porque obviamente tenho cabelo bastante comprido, e tenho muito cabelo, apai, não sei se tem a ver uma coisa com a outra, mas olha, tenho tendência para pontas espigadas, desde sempre, desde que me lembro. E então este novo óleo, não é só aqueles óleos tipo Elixir All Team, que tipo, são de beleza, para embelezar o cabelo, e nutrir, e dar brilho, não sei o que, este não, este é especificamente, um Serum concentrado, que ajuda com as pontas espigadas. Isto eu estava uma bonitinha para experimentar, já o experimentei, digo-vos. Antes de fazer este unboxing, eu digo-vos que já o experimentei, para aí 3 ou 4 vezes esta semana, não aguentei. Vou-vos dando feedback, para já, so far, so good. espessos, normal de espesso, e este é para cabelos normais e fins, eu gosto muito da normal de espesso, porque é o meu cabelo, não é que ele seja espesso, mas é tipo, mais para o espesso. E depois, os Bansatã, shampoos nutritivos, Bansatã e Bansatã Riche, e depois, o condicionador Leite Vital, que nunca experimentei, estou mortinha para experimentar, estas pontas precisam de ajuda, sem dúvida. Beautifying Detangling, este eu nunca tinha ouvido falar, este o Leite Nectar Thermique, eu já tinha ouvido falar, que este é o protetor de calor, portanto, antes de secarmos o cabelo, ele protege do calor e ajuda, obviamente, com o frizz, etc. Este eu nunca tinha ouvido falar, que é a Leite Nectar Thermique Sublimatrice, que é para Beautifying Detangling Blow Dry Mist, portanto, é para, antes de secar o cabelo, ajuda a desembarassar e o cabelo ficar mais bonito. Obviamente, eu não vou utilizar isto tudo ao mesmo tempo, porque é tipo, é muita coisa, mas vou alternando entre eles e perceber quais é que são os que eu mais gosto. Depois, o Serum de Noite, como eu, eu estou a utilizar o Serum de Noite, é tipo a mesma coisa que este, só que estou a utilizar o da linha Blonde Absolut e amo. É literalmente um Serum Living que vocês deixam à noite, estou toda a trabalhar no cabelo e de manhã acordam, não tenho que tirar nem nada, aquilo fica, o cabelo fica a absorver aquilo durante a noite e de manhã acorda perfeito. O meu da Blondinha Blonde Absolut tem tipo um pão para dois de resto, está mesmo no fim, portanto, já vou abrir este logo a seguir. E, por fim, este produto que, por isso, eu acho também é um dos novos. Eu acho que estes são os lançamentos. Este não tenho a certeza, sou-vos sincera. Os outros, eu sei que já existem todos, foram só reformulados e agora os ingredientes-chave são niacinamida, adoro niacinamida, e proteínas plant-based, portanto, de base nas plantas. Que é o Nutri-Supplement Scalp Serum, portanto, é um Healthy Moisturizing Scalp Serum para cor-cabeludo seco, que não é de todo o meu. No entanto, eu acho que isto, isto, pessoal, se estiverem cor-cabeludo seco, seco, sensível, desidratado, é o vosso produto. Para mim, eu acho que isto vai ser o meu produto, vou-vos dizer em que alturas. Nas alturas em que eu faço esfoliação ao cor-cabeludo. Depois de fazer uma boa esfoliação ao cor-cabeludo, seja com produtos tipo daqueles granulados para fazer esfoliante, ou químicos, tipo um sérum com ácidos desta vida, muitas das vezes depois, eu sinto uma cor-cabeludo meio a repuxar. E não é que ele deixe de ficar oleoso, porque ele fica oleoso na mesma, está, é desidratado. Portanto, é nesses dias que eu vou experimentar este produto. Isto é gigante. Eu estava à espera, um sérum para o cor-cabeludo pensei que ia ser uma cena pequenina, e afinal é tipo gigante. Muito obrigada à Kera Stase. Eles ainda me enviaram um pente de quartzo. Apá, eu adoro cristais, portanto, eu fiquei histérica. Eu fiquei tipo, mas sim, um pente de quartzo. Como é óbvio, eu não vou pentear com um pente de quartzo, mas isto tem utilizações energéticas de todas as XPTOs e vai ficar lá decorativo. Eu vou pôr assim na minha cabeça e vou deixar o quarto... Eu tenho medo de deixar partir isto. Vou deixar o quarto só a passar propriedades para o meu cabelo e não sei o que é aquelas coisas todas que os cristais supostamente fazem. Muito obrigada à Kera Stase. Eu adoro a marca e fico mesmo feliz de poder experimentar estes produtos todos e ir-vos dando feedback e tudo. Portanto, muito obrigada à Kera Stase pela oportunidade e pelo reconhecimento. Depois, tenho alguns produtos de eventos. Eu fui à abertura da Nova Profundes e Companhia no Centro Comercial Colombo e eles deram-me um saquinho cheio de coisas. Eu tenho aqui as coisas sozinhas porque o saco era enorme, para experimentar e vou-vos mostrar. Tenho um difusor de uma marca brasileira que eu não conhecia que é a Difusor Carioca que é Granada Rio. Acho que é o sítio de onde ela é. E é uma fórmula nova, supostamente. E é então um daqueles difusores que vem com os pauzinhos. Basicamente parece uma garrafa daquelas antigas. Tenho neste momento um difusor novo da Riton's. Portanto, quando esse acabar é que eu vou abrir este. Tenho então os pauzinhos. Depois, tenho aqui produtos de Eisenberg. Ainda me deram na Profundes e Companhia para experimentar. Por acaso, eu ainda não tinha aqui para experimentar. Portanto, olha, estou muito satisfeita. Que é o Lifting Regenerating Serum. Que é um booster anti-idade, anti-rugas e de firmeza. Ele tem exatamente o mesmo packaging com o creme de olhos de Eisenberg que eu estou a utilizar neste momento. Estou a adorar, by the way. Mas este é um serum, tipo um booster serum daqueles altamente concentrados para o rosto de anti-idade. Que eu vou, sem dúvida, utilizar porque a pessoa quer é... A pessoa não quer linhas, nem sinais de idade, nem nada que se pareça. Se vierem, vou ter que aceitá-los porque é tipo, estou viva, não é? Mas se eu puder evitar, eu vou evitar. Ainda falando de serums. Estou muito curiosa para experimentar porque eu já ouvi imensa gente o assunto de falar desta marca Laboratories Novexpert. São produtos poucares, eu nunca experimentei nada. E então, eles deram aqui o Serum Booster de Acido Hialurônico. E eu adoro tudo o que é Acido Hialurônico. Vocês sabem que é um daqueles ingredientes que é indispensável na minha rotina de skincare. Principalmente dia a dia e noite. Sempre. Acido hialurônico é vida. Este tem 3.2% de acido hialurônico. É bué. Normalmente os serums de acido hialurônico têm 1% de acido hialurônico. Portanto, 3.2% é imenso. E ele é 100% de origem natural e é vegan. Estou muito curiosa para experimentar. curiosmada foi o perfume da Gucci. Eu, ano passado, andei a viciar tanto neste perfume. Vocês não estão a perceber. Eu fui experimentá-lo apenas porque o... Tipo o merchandising, o advertisement era com a Miley Cyrus, que eu adoro. Não sou a maior fã de todas. Tenho noção disso. Mas gosto muito dela. E então vou experimentar, mas com pouquíssimas expectativas. Sabem porquê? Porque eu adoro normalmente os packagings da Gucci, mas depois experimento. Imaginem, eu vejo um novo perfume da Gucci e penso, ai, o packaging ali vai ficar meio mexicano, lá, 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 lá. Ao pé da minha coleção. Depois experimento os perfumes e nunca gosto nenhum. E este foi com zero expectativas porque achei, vou gostar do packaging, não vou gostar do perfume. Adorei. Experimentei o ano passado. Cada vez que ia a uma perfumeria o ano passado, eu punha isto. O verão inteiro. E uma das minhas minhas amigas comprou mais recentemente e eu disse, oh my god, eu amo esse perfume. Dizeste-me bem. E eu fiquei super satisfeita porque eu sei que eu adoro. Porque eu já o utilizei várias vezes o ano passado, simplesmente não comprei. Porque sou-vos sincera, tenho boi perfumes e achei que... Achei que não fazia sentido, sinceramente. Tenho que acabar alguns dentro do mesmo género antes. A menos que fosse comprar uma coisa que fosse completamente diferente dos que eu já tenho, achei que não fazia sentido, mas olhem, very happy. Vamos experimentar este perfume se gostam de florais mais profrutados. Sabem que eu não sou a maior de florais e ele obviamente chama-se Gorgers Gardenia, portanto tem gardenia, mas ele acima de tudo é muito, muito frutado e é maravilhoso. E depois deram aqui alguns minis para experimentar. Temos um shampoo da Redken, o All Soft Shampoo para cabelo seco e sem brilho. Tem 2% de óleo de argão. Vou levar isto para uma viagem. Tenho dois produtos de cabelo da Sisley que eu nem sequer sabia até há pouco tempo que eles tinham produtos de cabelo. Eu pensei que era só skin care caríssimo, mas pelos vistos eles têm produtos de cabelo. E acho que naquela loja nova que eles têm, a Sisley abriu uma loja, tipo um spa, loja, whatever, mix, na Avenida da Liberdade. E acho que eles fazem tipo produtos, aqueles tratamentos de cabelo e não sei o que, e usam toda a linha, é assim toda uma cena boelosuosa. E acho que então tem toda uma linha de cabelo que é espetacular, deve ser caríssima. Vou experimentar aos pequeninos. Tenho então o Revitalizing Straightening Shampoo, portanto shampoo revitalizante e para alisar com óleo de moringa, 50 mililitros. E tenho a máscara para ajudar a nutrir e proteger e pôr a cor do cabelo mais bonito se tiverem o cabelo pintado. E tenho ainda um produto que adoro, mais um, vocês já sabem que eu adoro este produto da Biosense, eles deram mais um, a Biosense Squalane Invectamin C Rose Oil. A Biosense agora está na Profundes e Companhia, pelo menos na do Colombo, eles tinham todo um stand só da Biosense. E eu tipo, imaginem, eu entrei no evento, tipo, disse só lá e não sei o que, e depois foi tipo assim, fui direto à Biosense, bum! Tipo, não, nem... A senhora que estava lá da Biosense eu até disse tipo, ah, então gostas muito da marca? E eu penso, olha lá, tipo, nota-se muito, não é? Adoro este óleo, é o meu produto favorito da marca, mas no geral eu gosto muito dos produtos todos da Biosense, este é um must have. Também mais dois cremes pequeninhos que vão ser bons para levar para a viagem. Um creme de antiedade da Lancome, Renner G300 Peptide Cream, antiedade. E temos um de retinol da Biotherm, também de 15 ml os dois. Muito obrigada, há por ter nos acompanhado e me ter convidado para o evento, foi maravilhoso, a loja está espetacular, gigante, e tem tudo o que é marcas e estou muito curiosa para experimentar estes produtos. Falando em eventos, fui ao evento da Drunk Elephant. A Drunk Elephant celebrou um ano em Portugal, vende-se na Sephora, é uma marca de skincare muito conceituada, bem cara, mas com ingredientes espetaculares e eles deram-nos então três produtos para experimentar neste saquinho. Como vocês sabem, eu já estou a utilizar este creme como o meu creme de noite. Eu já tinha recebido um mini no calendário de advento da Sephora, não sei se foi o do ano passado ou se foi da 10 anos, já não me lembro, e gostei muito da textura, mas deixei na altura que era muito pequenino. Adorei a textura, sabendo que era um creme com nove ceramides e anti-idade e tudo, mas precisava de experimentar mais. Portanto, estou muito satisfeita por ter agora o tamanho grande. Eles não há menos de 25 ml, mas deram-nos o de 100 ml. Eu não sei se isto está a vender ou não, se tiver deve ser uma pequena fortuna, mas estou muito satisfeita. Estou a adorar o creme, é o Protein Polypteptide Cream e é anti-idade e tem nove peptides e também tem um ingrediente que se chama Water Lily que é anti-idade. Estou a adorar. E ainda nesse evento da Drunk Elephant deram-nos o cero e de hidratação. Este é o B-Hydra Intensive Hydrating Serum. Ele diz que tem provitamina B5 e tem ceramidas de ananás. Ele diz que é como se fosse um copo de água para pele seca e desidratada. É um ultra-hydrating serum, portanto ultra-hidratante, que ajuda a melhorar a textura e o tom da pele e absorve imediatamente e dá para todos os tipos de pele. Adorei os pecajinhos da Drunk Elephant. E o creme de olhos que é o Sea Tango Multivitamin Eye Cream que é para ajudar com a firmeza e a iluminar. Ajuda não só a iluminar como também vai ajudar com as manchas. Ele diz que é rico e restaura... Restorative? Eu não sei como é que eu pronuncio para português. Restora a zona à volta dos olhos enquanto ilumina também. Tem 8 peptidos e 5 formas de vitamina C e também tem extrato de pepino para ajudar a que a zona à volta dos olhos fique também mais firme. Tem também antioxidantes, ceramidas e óleos de plantas e também ativos para ajudar a refrescar e a dar uma aparência radiante e luminosa à pele. Estou boa curiosa. Imagina, estou farta de falar dos cremes de olhos da Drunk Elephant. Por acaso, o que eu ouço falar mais é o azul, aquele que é bué hidratante. Mas estou muito curiosa com isto porque eu costumo gostar muito de produtos à base de vitamina C. Ok, por fim temos produtos de um evento que eu fui que se vão complementar e vocês vão perceber o quê com a encomenda que eu fiz na Look Fantastic. Porquê? Porque foi o evento da NARS. O evento da NARS foi maravilhoso porque nós tivemos... A NARS primeiro já é maravilhosa só por si que se nota. Eu adoro a NARS e vocês sabem. É tanto que eu fiz um vídeo full face of NARS e uso NARS há muitos, 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 muitos anos. Eles fizeram este evento para celebrar... Eu não sei se foi a reformulação da Soft Matte ou se... Whatever. Pelo que eu percebi a Soft Matte foi reformulada à base. Eu nunca a experimentei. A que eu adoro é a Light Reflecting como vocês sabem. E tivemos também uma Master Class com a maquilhadora da NARS que foi espetacular. Os produtos que eles nos deram então foi o NARS Laguna Bronzer que como vocês sabem eu adoro. Nessa Master Class ela utilizou um produto especificamente que eu já vos vou mostrar que eu tive que comprar. Por acaso esse produto não veio no bag, no goodie bag, whatever que lhe quiserem chamar. Mas eu fiquei tão fã do produto como ela utilizou e depois de experimentar a textura quando fui experimentar a Makeup Session que depois tive que encomendar e vamos acabar com a encomenda da Look Fantastic que foi onde eu encomendei esse produto. E também o novo Primer eu acho que este é novo eu não tenho ideia de o ver ou então se não é sou a pessoa só nada. Este é o Soft Matte Primer que é uma textura gel água que imediatamente entra nos pós e dá aquele aspecto de aparência unificada poros dissimulados e deixa também a pele a ficar com a base mais tempo. Tipo isto foi uma tradução péssima. Basicamente é para deixar a pele unificada macia sem aparência de poros e para a base ficar tipo de longa duração. Vocês sabem que eu adoro o Soft Matte Concealer portanto escolhi o matão de inverno porque eu estou sempre a falar dele aqui no canal vocês sabem é um dos meus corretores favoritos de todo o centro e eu acho que ele é bem injustiçado ele é muito underrated por causa de ser o nome Soft Matte mas ele é mesmo um Soft Matte vocês foquem-se mais no Soft do que no Matte porque é um dos melhores corretores que há no mercado na minha opinião maravilhoso para a zona ocular com uma cobertura excelente. Eu tenho o tom que a certeza tem o matão de verão e no inverno raramente lhe toco porque só tem esse tom e então agora quero ver-lhes o creme brulei que é um tom de inverno e na base como vocês sabem eu adoro a Light Reflecting estou sempre a utilizar portanto agora quis experimentar a Soft Matte Complete Foundation que também é no tom Fiji as minhas duas bases são no tom Fiji e quero muito experimentar esta a maquilhadora na Master Class disse que a Soft Matte fica muito bem aplicada com as mãos com os dedos portanto quando eu experimentar se vocês quiserem posso fazer vídeo de primeiras impressões com vários produtos daqui do vídeo e posso utilizar esta Soft Matte nesse vídeo com os dedos para verem como é que ela fica porque ficou maravilhosa como estava a dizer a maquilhadora falou de um produto especificamente e vocês sabem que eu não sou fã do blush Orgasm que é o produto mais culto mais famoso de sempre da Nars eu não adoro porque os glitters são porque aquilo é uma mistura de rosa com alaranjado coral e tem uns glitters dourados que deixam um aspecto muito bonito na pele no entanto eu acho os glitters muito grandes e na minha pele não acho que fique muito bonito e ela utilizou o Orgasm mas em stick stick multius ela utilizou de uma maneira tipo magnífica magnífica senhora com truques maravilhosos ela o que fez foi utilizar o stick não só como blush mas depois misturou uma sombra mais dourada e fez tipo um género de iluminador muito bonito e ela depois explicou que isto era tipo uma textura bálsamo e eu fui experimentar na make-up session que eles tinham lá e fiquei fã da textura é assim meio quase mousse um stick mousse é stick é mais obviamente é mais espesso do que uma mousse senão não poderia ser um stick mas é assim aquele líbrido eu acho que no teu dedo ele fica tipo lá marcado porque é molinho os glitters que é o que mais me enerva no orgasmo em pó aqui é tipo magnífico porque é só um glow então olha encomendei depois quando fiz ia fazer uma encomenda de look fantastic encomendei o stick porque não vem no goody bag é mesmo bonito olhem lá é tipo é aquela cor de NARS orgasmo que sabemos mas vocês estão a ver glitters dourados não é tipo é só uma cena suave muito bonito estou a mortinha para utilizar e o packaging é amoroso eu adoro produtos em stick e adoro produtos em creme portanto tive que obviamente encomendar e para complementar aqui minha seleção de produtos da NARS fez todo o sentido e ainda não lhe perguntassem foram os últimos produtos do haul um Bioderma sensibio H2O porque o meu está quase a acabar eu disse-vos meus favoritos de maio eu não vivo mais sem isto é o melhor desmatilhante de olhos de todo o sempre portanto tive que encomendar mais um e o meu código estava a funcionar ficou tipo a 10€ portanto encomendei mais um uma máscara de pés porque eu utilizei a minha última a semana passada portanto eu não posso ficar sem isto porque quando os meus pés estão tipo assassinados eu não gosto de fazer pé de cur porque eu tenho bem complexos com os meus dedos dos pés bem feios e tenho muitas cócegas em todo o corpo mas nos pés então é tipo é impossível eu própria tenho cócegas a mexer nos meus pés portanto fazer pé de curta fora de questão e às vezes a única maneira de fazer com que os meus pés não apodreçam e não pareçam cascos eu tive que sou bem dramática nestas coisas mas é verdade os meus pés são mesmo feios e eu tenho muitos complexos e então pronto isto é a coisa que ainda me vai safando os pés que é a máscara aquelas máscaras para esfoliar os pés vocês metem durante uma hora e meia passado uma semana começam literalmente a escamar por completo os pés é tipo estão a ver uma cobra a perder as pés é exatamente a mesma coisa mas nos pés e depois desse processo todo horroroso os pés ficam maravilhosos e o último produto é um balsam desmaquilhante da SVR que uma grande amiga minha me disse Rita isto deve ser boa é fixe temos que experimentar não sei o quê ela também adora estar sempre a testar cenas e depois eu vi a Sarah Fernandes Macdown eu acho que foi ela que eu vi a falar deste produto portanto olha eu comprei estava lá no site também dava para utilizar o meu código de desconto portanto olha este é o Balm Desmaquilhante para Double Cleansing Double Cleansing Balm que é bom para pele intolerante, reativa e extrasensível também é antipoluição e calmante portanto retira até a maquilhagem à prova d'água mesmo nestas peles que poderão não é um tipo de pele atenção mas supostamente é assim mesmo um balsam desmaquilhante incrível muita suda e muita calmante e muita amazing para aquelas peles que estão precisando de uma cena que seja um remover de maquilhagem gentil ele tem apenas nove ingredientes que supostamente é o que faz com que isto não seja muito complexo em termos de ingredientes e não irrite a pele portanto olha estou muito curiosa para experimentar e foi então este o último produto aqui do haul e pronto é este vídeo espero que tenham gostado já sabem tudo o que foi produtos que querem que eu teste em vídeos de primeiras impressões é para me dizerem em baixo nos comentários porque é muita coisa portanto obviamente não dá para experimentar tudo mas o que quiserem digam e eu farei depois deste é o vídeo que faz mais sentido como é óbvio depois de mostrar tudo o que é que produtos novos bora pô-los à prova portanto digam o que é que gostavam de ver em baixo nos comentários espero muito que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo tchau 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 tchau